Salve, salve pessoal do YouTube, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeozão rapaziada do YouTube E hoje eu vou dar um... vou trazer um vlogzão do dia aí pra vocês E também eu vou fazer o teste do som igual prometido no canal Vou fazer o som ali, vou testar pra ver se ele tá funcionando direitinho, beleza? E vou dar uma geral no quarto aqui, vou tirar essa roupa de dormir e boa pessoal, beleza? Então acompanha aí Pessoal do YouTube, já troquei de roupa, já... já guardei os negócios ali no guarda-roupa Agora é só arrumar essa cama e arrumar esses negócios aqui, beleza? Pessoal do YouTube, essas roupas aqui que ficam aqui no meu quarto, eu vesti de noite, toalha Eu guardo tudo no quarto da mãe aqui, beleza? Guardo tudo aqui, pessoal, deixo no banheiro dela aqui, do quarto e acompanho o vídeo aí, beleza? Pessoal do YouTube, tá aqui a TV que foi trollada naquele dia? Não deu pra mim pegar a reação, porque eu acho que tipo, minha avó acordou... Minha mãe acordou doente e não deu pra mim pegar a reação Então, mais pra frente eu tô pretendendo fazer outra tronagem... Não sei, eu não sei lá, eu não tenho coragem de fazer tronagem, entendeu? Isso aqui eu nem sei como eu tive coragem de arrancar a TV e colocar no meu quarto Mas vamos que vamos, pessoal Logo mais sai mais vídeo igual esse aí, beleza? Acompanha aí o vlogzão Deixa eu acender a luz aqui, agora é só arrumar a cama Pessoal, eu vou dar um jeito aqui no quarto Já organizei algumas coisas aqui Vou guardar esse foninho aqui no quarto da minha avó, que não é meu Não é meu Vou deixar aqui no quarto dela Deixa aqui, ó, perto do sonhar dela que tá carregando Deixa aí Aí, bom Vamos voltar pra lá E continuar arrumando, né? Pronto, pessoal Já dei uma arrumada aqui Vou fechar a porta aqui do estúdio Pessoal, agora eu vou pegar a vassoura Tipo, minha avó tá arrumando as coisas ali fora Vou pegar a vassoura e eu vou dar uma barrida aqui Não tô fazendo um vídeo só de vlog Então vamos fazer o vlog completo, né? Pessoal do YouTube, já peguei a vassoura aqui Vamos lá arrumar aqui, né? Vou começar pelo meu quarto, velho Meu quarto é uma porcarinha de lixo debaixo da cama Meu Deus do céu Mas não aguento isso Pessoal, vou dar uma barrida aqui E já já volto aí, beleza? Pessoal, já barri meu quarto Barri o quarto da minha avó Barri o corredor aqui Barri assalto Barri cozinha Barri banheiro Já barri tudo, pessoal Passar pano Não vou passar É, o quarto do extremo Nem dá pra limpar Por causa que fica trancado E... E também não dá Por causa que o extremo tem muito fio lá dentro E também não dá pra barrer, entendeu? Daí, nós preferem reservar um dia pra limpar tudo ali Beleza? Pessoal, então Agora Eu vou ver o que eu vou fazer aqui de manhã Por causa que tipo Esse vídeo aqui é mais um vídeo mostrando o que eu faço de manhã em casa, pessoal Agora Nossa, churrasqueira ali tá todo desorganizado, pessoal Cê é louco Pessoal, era pra ser um vídeo tipo assim Só mostrando minha manhã Só que agora Vou ter que organizar a churrasqueira aqui, né, pessoal Vamos lá Rapaziada, começou a organizar a churrasqueira aqui Porque tá tudo bagunçado, velho Bom, só tava aqui de cortar a carne E deixar aqui E esse liquidificador, velho Vou tirar esse liquidificador Deixar aqui, pessoal Tá tudo sujo também Só que esse aqui nem presta mais, eu acho O novo tá lá dentro Pessoal do YouTube Vou soltar o clipizão aí Eu arrumando o... Eu arrumando a churrasqueira aqui Beleza? Acompanha aí Tchau 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.